Música Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar assim Cuidado com a roda, o tubarão vai te pegar Faz assim, faz assim Vai, fica de quatro Fica de quatro, vai, fica de quatro Fica de quatro, vai, fica de quatro Vai, fica de quatro, vai, joga pra Vai, fica de quatro Fica de quatro Mas é que você foi embora Eu tô na casa Deixa minha mente aqui confusa Filha da puta, eu tô na boca Que tem bem a mente forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar assim Cuidado com a roda, o tubarão vai te pegar Vem assim, vem assim Quando o PH chega nas no YouTube fudeu Um dia Vem assim, vem assim Mind Vem assim Vem assim Ofского